Tchau, amores. Tudo bom com vocês? Então, eu sou aqui pra fazer mais um canal. Bom, gente, hoje no canal é 5 Fasso Sobre Mim 2. Bom, gente, essa 5 Fasso Sobre Mim 2 tá, tipo, super naturalizada. E bom, gente, antes de começar esse vídeo, deixe seu like aqui no canal e vou lá seguir nas pessoas que vão estar pra acionar aqui na tela e na descrição do vídeo também. Então, bora lá. Pronto, gente. Então, bora começar esse 5 Fasso Sobre Mim. Tem o papel aqui, tá? Bom, gente, o primeiro Fasso Sobre Mim é a minha série favorita. Gente, minha série favorita é... Estou esperando a terceira temporada lançar, que é... A Casa de Papel. Gente, eu amo muito A Casa de Papel. A paixão, gente, completa. E também... Ah, é... Só esse. E um filme também... Ah, o filme tem essas 5 Fasso Sobre Mim. Então, o filme depois vocês vão saber. Bom, a segunda foi... O segundo Fasso Sobre Mim é... Maquiagem favorita. Maquiagem. Maquiagem. Gente, tem muitas... Sim, meu... Acho que o que eu mais gosto é rímel. Apaixonada por rímel. Acho que nem a maquiagem, acho que nem a maquiagem. Assim, o que dá mais traga é o rímel. Ó. Tô de rímel, tá? Acho que dá mais traga que o rímel. Bom... Segunda é... Não. Filme favorita. Valei, quer ser? Bom, gente. Filme favorito... Acho que um dos filmes favoritos pra mim... Foi a Barraca do Beijo. Gente, eu acho... Nossa, a primeira vez que eu assistia, tipo, eu fiquei... Meu Deus, que filme legal, sabe? Gente, hoje eu vejo, tipo, quatro dias que eu acho muito legal. Muito legal, muito legal mesmo. É a Barraca do Beijo, tá? Acho que a gente vai fazer a terceira pergunta, né? A terceira pergunta, só mais ou menos. Bom, a outra... Calma aí. Ah, tem que ver aqui, né, né, nossa? Tudo bom. Bom, a outra é brinquedo favorito. Brinquedo? Eu sou uma menina, gente, que ama brincar, gente. Eu amo brincar. É... Muito assim que eu gosto muito é um kit de slime, que, gente, que eu vou ganhar a Natal. Vou mostrar, tipo, eu comprando. Se eu for comprar com a minha mãe, eu vou ir tomar pra vocês. Ou se ela compra sozinha, mas eu vou mostrar pra vocês. Quando o presente de Natal chegar, a gente vai tomar um pouco pra Natal chegar. Então eu vou ter meus presentes de Natal e meus presentes de kit de slime mesmo. Tá, meninas. Eu acho que é uma pergunta, daqui a pouco eu volto. Vamos, amor, isso aqui, né? Deu uma batidinha, eu escrevi só quatro perguntas, eu vou fazer a minha menina, tudo bom? Bom, a outra foi... Que tipo de matéria que eu gosto mais de pôr? E aí, eu sou uma pessoa que ama a matemática. Tipo, paixão por matemática, gente. Lindo, maravilhoso. Ano passado, vocês não querem nem saber eu não tô com a estrela de matemática. Não quero nem saber. Não quero nem saber, gente, eu não vou nem tocar no assunto, cara. Gente, foi mais de cinco. Não, foi menos de... Não, foi mais de cinco, mas também foi... Menos de sete. Então, vocês já sabem, né? Se eu fiz aí de matemática, eu fiquei muito triste. Fiquei, tipo, muito triste. Muito triste mesmo, sabe? Menino e nós. Mas, foi isso. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o seu like, o seu like aqui no meu canal. E vão lá, gente. Seguem nas redes sociais, que eu tô aparecendo aqui na descrição. E também já posto na tela, tá bom? Beijão.